Fala galera do canal, no vídeo de hoje eu trouxe o paleontólogo Renan Bantin, que já teve antes aqui nos colecionadores de ossos, falando sobre tráfico de fósseis, assiste o vídeo lá, mas hoje o Renan veio aqui falar sobre o pterossauros, que é a área de estudo dele mesmo, o Renan é especialista em pterossauros, então primeiro ele vai se apresentar, falar um pouco sobre o grupo e já como a gente está no mês especial da Ásia, ele vai falar sobre os pterossauros da China e qual a importância da relação desses pterossauros lá da Ásia com os pterossauros aqui do Brasil. Inclusive o Renan participou de uma descoberta importante, da descrição de uma descoberta muito importante, que foi um acúmulo de ovos de pterossauros num depósito da China, um grande acúmulo de ovos de pterossauros, e ele vai falar um pouquinho sobre isso. Então antes de continuar o vídeo, já dá o seu joinha, se inscreve no canal, liga o sininho e a gente se vê. Tchau, tchau! Eu sou paleontólogo, estudo vertebrados fósseis e atualmente eu estou desenvolvendo um projeto de pós-doutorado na Universidade Regional do Cariri, aqui no interior do estado de Ceará. Então, eu me identifico muito com os répteis fósseis, principalmente com pterossauros, que eram os primeiros vertebrados a conseguirem alçar o voo, e esse depósito aqui da Bacia da Arepe, onde eu estou desenvolvendo o projeto, é um dos depósitos mais famosos do mundo que são encontrados pterossauros fósseis. Até a década de 90, os anos 2000, a maioria das grandes descobertas de pterossauros vinham daqui com diversas espécies de diversos grupos, com a alimentação variada, com biologia diferenciada, com o crescimento mais ativo em algumas espécies, chegando a grande porte, com mais de 8 metros de comprimento de abertura lá, e até mesmo pterossauros diminutos, como o tapejára, a ver um ruf. Esses depósitos da Bacia da Arepe, eles são bastante importantes, porque os fósseis que estão preservados aqui, tanto na formação Crato, quanto na formação Romaldo, dois depósitos fossilíferos conhecidos mundialmente, eles são bem preservados. Na formação Crato, é possível observar o tecido mole preservado, a estrutura orgânica, a conexão orgânica desse organismo, e os fósseis da formação Romaldo, eles são preservados de forma tridimensional, ou seja, você tem toda a informação morfológica do animal, como ele é livre, sem nenhuma alteração pós-diagenética. Até os anos 2000, os fósseis de pterossauros mais conhecidos vinham aqui da Bacia da Arepe. A partir de então, pesquisas na China foram encontrando diversos grupos de pterossauros novos, novas espécies, novos gêneros, novas famílias, e centenas de espécimes acumulados em depósitos fossilíferos. Na China, atualmente, a pesquisa paleontológica é bem avançada, devido ao incentivo do governo, ao incentivo de empresas, para possibilitar os pesquisadores a realizarem diversas escavações em vários locais do país. E, devido a esse esforço de trabalho dos pesquisadores, junto com o governo, eles puderam encontrar vários depósitos fossilíferos, inclusive, um especial, onde foi encontrada a espécie Amipterus tianxanensis. Acredita-se que a maioria dos grupos que estão presentes na China são mais basais, são de uma idade um pouco mais antiga que os fósseis aqui da Bacia da Arepe, e que esses dois locais tinham uma conexão. Provavelmente, os animais saíam de lá e migravam para cá. Basicamente, talvez por reprodução, ou para alimentação, ou para fugir de temperaturas mais frias. Os pesquisadores atualmente acreditam que eles faziam essa movimentação de continentes, essa viagem. A paleobiologia de pterossauros, ela avançou bastante nos últimos cinco anos, principalmente no ano passado. Devido a um depósito fossilífero encontrado na China, com fósseis de Amipterus, onde você podia observar nessas camadas animais adultos, machos e fêmeas, animais subadultos, juvenis, animais recém-nascidos, saindo dos ovos, e até mesmo embriões dentro dos ovos. Todos esses fósseis depositados na mesma camada, ao que dava a entender aos pesquisadores que ali era um local de reprodução, de inendação. Eles construíam os ninhos, reproduziam por ali, tinham seus filhotes, cuidavam deles até que eles pudessem tomar sua vida e seguir para reproduzir novamente e continuar o ciclo da vida. Durante a minha tese de doutorado, no ano de 2017, 2016, 2017, eu tive o convite para participar de uma pesquisa, que foi publicada ano passado na Science, em que esses fósseis de Amipterus dessa localidade foram analisados, sob diversos modos. A minha parte no trabalho foi analisar a paleobiologia dessa espécie, especificamente a histologia. Como os ossos podiam refletir a vida desse animal, como ele era em vida, se ele era um animal mais ativo, no voo, se ele era um animal mais parado, mais calmo, se ele crescia muito rápido, se aqueles fósseis ali eram só de indivíduos jovens ou tinham de diversos estágios ontogenéticos. E aí nós vimos que nas amostras analisadas dos ossos, tínhamos indivíduos adultos, muito adultos, já cenis, tínhamos indivíduos adultos em fase de reprodução, tínhamos indivíduos juvenis, que ainda estavam crescendo, e tínhamos os indivíduos dentro do embrião. Então, foi a primeira vez que um embrião de pterossauro foi amostrado para a histologia, e nós pudemos ver como é que era a conformação do osso desse pterossauro, especificamente do amípterus, nesse depósito fossilífero. Além do... nesse mesmo depósito que tinham esses ossos de amípterus, estavam centenas de ovos preservados junto com os ossos. E eram mais de 250 ovos, até então só tinham sido encontrados três registros de ovos no mundo, um na Argentina e outros dois ovos isolados na China, mas até então era muito raro, e aí são encontrados 250 de uma única vez em quatro camadas fossilíferas desta localidade. A maioria dos ovos estavam preservados de forma tridimensional, não sofreram nenhuma quebra ou fratura durante o transporte para a fossilização, e a maioria desses ovos continham embriões dentro, preservados com ossos preservados de forma tridimensional, onde foi possível observar como era a formação do embrião, como era a formação desse organismo, e como era também a forma do ovo, que até então se achava que os ovos de pterossauro eram de casca dura, e aí a maioria desses ovos foram encontrados com pequenas partes amassadas, que não eram quebradas, e sim demonstravam que aquele ovo era de casca mole, e que ele podia se moldar, dependendo da ação de movimento sobre ele. Pode-se parecer que, devido às últimas pesquisas na China, esse país tenha mais sítios excepcionais com fósseis, fósseis mais bem preservados, diversas localidades com grande quantidade de fósseis, mas talvez isso não seja bem a realidade, comparando com o Brasil. Aqui no Brasil nós temos algumas áreas, bem conhecidas no mundo, mas poucas em relação à China, mas provavelmente isso é advindo da pesquisa, do investimento na pesquisa, na exploração de novas áreas, escavações controladas permanentes, para descobrir novos suficientes fossilíferos. Uma outra possibilidade é que, como na China você tem muitos desertos, áreas desérticas, é mais fácil você levar um grupo de pesquisadores para explorar essas áreas, e você facilmente vai encontrar fósseis de diversos organismos, já que no Brasil você tem muitas áreas com matas, com florestas, solo úmido, e isso um pouco que prejudica a pesquisa paleontológica, porque você não pode chegar em uma área e desmatar ela, simplesmente para procurar fósseis. Você tem que encontrar aforamentos, áreas que sejam de abertura de estradas, ou minas de exploração, ou aforamentos naturais em áreas um pouco desérticas, para você encontrar esses fósseis. No Brasil, para você ter uma paleontologia tão forte quanto a China, é preciso um pouco mais de investimento nos alunos de graduação, incentivar esses alunos a seguirem para a área da paleontologia, e investir mais na profissão do paleontólogo, talvez, talvez que isso seja legalizado para que o paleontólogo seja necessário em obras de construção civil, ou em obras de acompanhamento ambiental, porque quanto mais pessoas vendo o que está acontecendo ali, o que está aparecendo, mais chances vão ser de encontrar novos depósitos fossilíferos, novas espécies, novos organismos fósseis no Brasil. Então, antes de terminar esse vídeo, eu tenho alguns recados para passar para vocês. Um deles é, não deixem de visitar o Museu de Paleontologia de Santana do Cariri, no Ceará. Esse museu magnífico, ele reúne peças que foram coletadas na Bacia do Araripe, nas mais diversas formações da Bacia do Araripe, formação Crato, Romualdo, peças maravilhosas, desde vertebrados, fósseis, incluindo peixes, pterossauros, até espécimes de plantas, alguns raríssimos. Então, não deixem de visitar esse museu. Ele fica na cidade de Santana do Cariri, no interior do Ceará, próximo de onde são coletados, então, alguns dos fósseis mais maravilhosos da Bacia do Araripe. Outra coisa que eu queria falar é que essa viagem que eu gravei o Renan e visitei o museu novamente foi realizada em conjunto com o professor Mário e sua turma lá da Universidade Federal da Bahia. Então, eu tive a oportunidade de acompanhá-los ao campo e eu gostaria de deixar aqui agora o meu imenso agradecimento ao professor Mário e a todos os alunos que me receberam com muito carinho. Eu passei meu aniversário em campo, então eu me emocionei diversas vezes porque eles, poxa, cantaram parabéns pra mim. Teve bolo, teve tudo. E não parou por aí, porque depois que eu fui embora, eles me mandaram um monte de homenagens. Eu ganhei um presente incrível, que foi essa arte que vocês estão vendo aqui. E esses meninos, eles marcaram realmente o meu coração. Além disso, essa semana eu tive a oportunidade de receber um link com os vídeos que foram produzidos pra disciplina que eles acompanharam nesse campo. e eu queria dizer pra eles que os vídeos ficaram simplesmente incríveis, que vocês estão de parabéns e que muitos de vocês têm um talento imenso se quiserem continuar trabalhando na divulgação científica. Eu vou deixar alguns trechos desses vídeos aqui pra quem tiver interesse depois procurar, porque eles vão ser disponibilizados lá no canal do YouTube do Professor Mário Dantas. A propósito, já entra no canal do Professor Mário Dantas, se inscreve e não deixa de acompanhar todas as aventuras do Mário na Ciência. Meninos da UFBA, um beijo no coração de vocês. Vocês ficaram marcados na minha história. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.